Olá, seja muito bem-vindo para este tutorial. Neste tutorial nós vamos aprender acerca do processo de Rise Up e vamos começar por compreender o que é este processo de Rise Up. Então, processo de Rise Up é a conversão de um determinado número de títulos do mesmo nível para um título do nível seguinte. Então, vamos analisar aqui um exemplo. Vamos supor que nós precisamos de um título 2, mas não temos pontos suficientes para adquirir o mesmo. Nós sabemos que um título 2 tem um custo de 600 Cool Reward Points. Então, se por alguma razão nós tivermos, por exemplo, dois títulos do primeiro nível, dois T1, cujo valor são 300 KPRPs cada, nós podemos fazer a fusão desses dois T1 para obter um T2. Atenção que o processo de Rise Up só é possível ser feito para cima. Então, nós conseguimos pegar em alguns títulos do nível inferior para fazer um Rise Up para um nível superior. Agora, qual é a altura ideal para fazer o Rise Up? É quando nós temos títulos disponíveis num determinado nível, mas não temos recursos de validação para a validação dos mesmos. Vamos supor que nós temos dois T1, mas não temos nem limites no primeiro nível, nem pontos de validação no primeiro nível. Então, essa é a altura ideal para fazer o Rise Up, porque temos os limites e pontos de validação no segundo nível, que é o nível do T2. Como consegue verificar isso no seu Back Office? Muito simples mesmo. Para isso, basta fazer uma deslocação ao separador My Titles, escolhemos o estado do título, que é o estado Unvalidated, e conseguimos verificar que neste primeiro nível, nós temos dois títulos que não estão validados e também temos zero limites e zero pontos de validação para este nível em questão. Então, essa é a altura ideal para fazer um Rise Up. Agora, qual é o procedimento do Rise Up e onde nós conseguimos fazê-lo no nosso Back Office? Muito simples, mais uma vez. Basta uma pessoa fazer deslocação ao separador Management Center, escolher a opção do Rise Up e, ao mesmo tempo, escolher aqui a opção Procedure, que é o procedimento. A partir daí, a página do procedimento do Rise Up fica disponível à nossa frente. Tudo que tem que ser feito é apenas a seleção do nível onde nós temos os títulos não validados, depois verificar aqui o sistema que indica qual é o montante de títulos necessários deste nível para fazer o Rise Up para o nível seguinte. Selecionamos aqui também esses títulos, que neste caso são dois, porque o sistema diz por favor, selecione dois títulos uns para fazer o Rise Up para o título dois. E, a partir daqui, só nos resta é carregar no botão Rise Up. Caso queira depois consultar o histórico do Rise Up, poderá o fazer muito, muito, mas muito tranquilamente no mesmo separador do Management Center, aba Rise Up e depois aqui na opção History, que é o histórico. Então, este é o tutorial onde eu consegui compreender o processo da Rise Up, isto é, o que é que é, em que circunstâncias deveremos usar e qual é que é o procedimento para fazer o processo em si. Tal como sempre, não se esqueça que poderá ficar no topo de últimas informações do Cool Club ao fazer a subscrição para o nosso canal de YouTube, ao fazer o seguimento da nossa página no Facebook e, ao mesmo tempo, também na página do Twitter. Da minha parte, eu agradeço bastante o seu tempo e a sua atenção e vamos nos ver no próximo tutorial. Muito obrigado e até já!